E olha só, a Polícia Militar de Arasatuba fez ontem a maior apreensão de drogas do ano nas regiões Oeste e Noroeste Paulista. Cerca de 4 toneladas de maconha foram encontradas em um caminhão em Arasatuba. Homens da Força Tática desconfiaram que havia algo errado quando o motorista viu a viatura e fez um zigue-zague na pista. Ele estava trafegando por uma estrada vicinal na área rural do município. A droga estava escondida em um fundo falso no baú. A lata teve de ser cortada para que o entorpecente fosse retirado. Além da droga, também foram encontradas duas caixas de munição, uma de pistola 380 e outra de .40. O motorista confessou que havia pegado a droga em Coronel Sapucaia, no Mato Grosso do Sul. Ele foi preso em flagrante e um ajudante que estava no veículo também foi detido. Tudo vai ser investigado.